Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal onde eu já contei mais um vídeo com as últimas novidades da internet pra você pega pipoca porque tá babado! E o nome de Anitta está mais uma vez envolvido em uma grande polêmica depois de ter um carnaval agitado com uma confusão envolvendo Neymar, Bruna, Marquezine e até David Brasil o nome da poderosa mais uma vez é assunto na internet A confusão começou quando o ex-marido de Anitta, Tiago, fez uma publicação no Instagram e disse o seguinte A vida é uma grande evolução e por mais que o final seja sempre o mesmo pra todos nós, o caminho de cada um é diferente Já tive a sensação de ser o dono do mundo e no segundo seguinte descobri que não era bem assim Já errei com os outros mais do que suportaria que errassem comigo Já machuquei, já menti, já fui irresponsável e já fui inconsequente E já que fiz tudo isso, também já me arrependi Lindo é ver gente perdida se achando, triste é ver gente crescida se perdendo Não existe verdade absoluta, cada um sabe de si Cada um sabe o que faz, mesmo quando não sabe o que está fazendo Não importa o que os outros pensam ou falam Não importa o infinito de gente ao redor Casa cheia de gente vazia não aquece a alma Todo carnaval tem seu fim e em algum momento seremos só nós e nosso travesseiro E é aí quando a realidade dói Muita gente interpretou essa publicação como uma indireta pra Anitta e Neymar Ele, como eu disse, é ex-marido de Anitta e amigo do Neymar Pois é, acontece que o Instagram Ofuchico.tv fez uma postagem noticiando esse pronunciamento do Tiago E sabe quem comentou por lá? O pai de Anitta E ele soltou o verbo Não acho que tenha sido indireta pra minha filha não Porque quando ela me ligou dizendo que foi ameaçada de expor a vida dela inteira na internet Porque ela queria terminar o relacionamento Porque estava sendo xingada de piranha, burra, feia, mal amada e outras coisas Mas por conta do ciúme idiota, até mesmo das roupas A primeira coisa que mandamos ela fazer foi voltar pra casa E lá ela foi recebida pela família e pelos amigos de Honório Gurgel Que embora foram chamados pelo rapaz de suburbanos, favelados e interesseiros Que não amam ela de verdade Estavam lá, porque sabem que ela nos dá valor Outro motivo de não achar que é indireta pra minha filha É que ela não está se perdendo pra nada É o meu orgulho maior Trabalha de verdade Não fica fingindo igual certas pessoas Incessantemente desde jovem Não para de estudar E no único dia de folga que tem Ela merece beijar mesmo quem ela quiser Neymar, Medina, Amiga, quem for Tem todo o meu apoio Como pode ver inclusive no vídeo Que eu estava o tempo inteirinho em casa tomando conta Neste momento e eu e toda a família dela Estamos curtindo o nosso carnaval Cheio de luxo graças ao trabalho dela Agora o curioso é que para uma pessoa reservada Que detesta holofotes Meio paradoxal nutrir um Instagram com textinho Para milhões de seguidores Qualquer um pode ser gente fina no Instagram Quero ver na vida real Só que o clima ficou ainda mais tenso Quando o internauta resolveu afrontar Tiago E falou sobre essas coisas que o pai da Anitta disse Então você gostava de chamar a Anitta de burra, piranha e feia? Fazia chantagem emocional com a garota? E ainda por cima fez ela entrar em depressão? Espero infinitamente que o Léo Dias Acabe com a sua vida e exponha toda a sua podridão Quem agride uma mulher uma vez Na certa fará de novo Nojento Tiago rebateu Acho que você não conhece essa história Para falar sobre Assim com tanta certeza Beleza, respeito sua opinião E vou sempre respeitar os que discordam de mim O texto em questão é genérico E não foi direcionado para ninguém Agora, com relação ao texto do meu ex-sogro É um problema dele Só acho que ele deveria reler nossas conversas de WhatsApp Antes de sair falando o que é conveniente por aí É natural que num término as pessoas procurem um culpado E joguem toda a responsabilidade nele Beleza, tá tudo certo Podem me pintar como o pior cara do mundo Não vai ser a primeira vez que seguro a onda sozinho Quando a filha estava deprimida Não lembro de tê-lo visto por perto Mas enfim Briga de família É sempre melhor ficar em família Com relação ao livro do Léo Dias Se ele contar 20% do que é verdade Você vai mudar bastante a sua opinião Pois é, mas a confusão para o lado de Anitta Não ficou só entre o ex-marido e o pai Cantora Pabllo Resolveu mandar aquela indireta Bem direta durante uma de suas apresentações do Carnaval Quem lembra daquela treta antiga das duas Quando foi divulgado na internet um áudio Onde Anitta falava sobre os bastidores do clipe Sua Cara Revelando que gastou 70 mil dólares sozinha Para a realização da produção E que não pagaria jato para ninguém Coisa que ao que deu a entender Era Pabllo que queria A treta já faz alguns meses E a notícia aqui no canal tem vídeo O link está aqui na descrição No trio, a Pabllo disse o seguinte Olha aí 70 mil dólares, amor Estou perdendo 70 mil dólares É claro que rapidamente a notícia viralizou na internet E o Popline falou lá no Twitter E a Anitta, através do seu perfil oficial, falou também Eu nunca disse que ninguém me deve nada No áudio divulgado Vazado na minha concepção É quando acontece sem querer Eu apenas digo que não faz sentido me chamar de pão dura Depois de eu ter feito um investimento grande sozinha Só porque não quis gastar mais Para levar todo mundo de jato Uma internauta ainda falou Que para a Anitta 70 mil dólares não seria nada E ela rebateu Olha, para mim é bastante dinheiro sim Porque eu sei o quanto trabalho para conquistar Eu estava bem na minha em relação a tudo Se não queria que o público soubesse Era só não divulgar meu áudio por aí Para todo mundo ouvir e me achar uma louca A Anitta daí estava com a corda toda lá no Twitter E resolveu responder a uma manchete do Estadão Que dizia Não peguei ninguém, diz Anitta E ela rebateu Alto lá Que eu e minhas amigas ainda estamos nessa enquete Para saber se Beijo Vibes Micareta Conta como pegar ou não Para saber se a nossa conta fica nesse zero Ou se vai para os decimais Anitta se referia a prints de conversas Entre ela e suas amigas Em um grupo no WhatsApp Que ela postou nos seus stories Para saber se só beijo Valia como ficar Além disso Ela também falou lá no Twitter Inclusive se contar Meu cachorro Plínio Já tem o Medina no currículo Isso porque também nos stories Anitta mostrou o seu cachorrinho Plínio E Medina dando um beijinho Bem que eu disse que Anitta estava com a corda toda Ela respondeu até Agnaldo Silva Que tweetou Que mundo é esse Onde uma mulher de maior Solteira profissional De enorme sucesso Independente Veio-se obrigada a virar público Para declarar se pegou Ou não pegou alguém E mesmo negando É criticada assim mesmo Anitta respondeu Ainda bem que meu chip é claro Que se eu tiver que me declarar Cada vez que dou um beijo na boca Vou precisar de muita internet E aí Será que essas polêmicas ainda rendem muito? Me conta o que você achou aqui nos comentários Não esqueça de compartilhar Porque faz toda a diferença para o canal Eu vejo vocês logo mais Com um vídeo cheio de novidades Até mais